Esse aqui é o rádio do Arthur Henrique, PX4 Alpha 2012. Veio aqui um requerimento também pra você. Não sei se você quer incluir uma estação, se você quer fazer alguma coisa diferente, mas tá aqui. O rádio é o Hanover, novinho, lacradinho. Vamos conferir aqui um segundo. Tá aqui, novinho, zero bala. Original escandaloso. Nossa Senhora. Mesma coisa, hein? Eu vou fazer o serviço do equipamento, depois você me envia um e-mail e me fala também se você quer que programa um rádio pra 80 canais. Tá bom? A dica forte é o seguinte. Você comprou um Hanover. Abriu a tampa do rádio. E notou que aqui a plataforma é fina. Você pode ter certeza que ele é segunda linha, tá bom? Tá aqui o circuito que você altera a quantidade de iluminação que você vai ter aqui no painel. É só você alterar aqui o circuito que você vai ter, ou não, uma iluminação mais forte. Depende do que você vai fazer aqui. Alô, 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 testando. Alô, 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 testando. Alô, 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 testando. Olá, olá, olá. Alô, 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 alô. Olá, olá, olá. Testando. Olá, testando. Olá. Vamos ver aqui a potência em amplitude modulada e a potência em áudio. Alô, 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 20 watts de portadora com 60 watts de áudio. Alô, alô, testando, testando, alô, 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 alô. Perfeito, vamos ver a potência fechada. Alô, 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 testando, alô, alô, testando. Ainda está um pouquinho, não está legal, vamos dizer assim. Vou ajustar aqui e já volto. Beleza, agora pode ser fechada. Alô, 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 alô. Beleza, vou abrir a potência aqui. Alô, 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 bom demais. Alô, alô, vamos ver quem é a CSB Alô, alô, alô Olá Alô, 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 perfeito Vamos fazer a calibração aqui Beleza Alô, alô, testando Alô, alô, testando Alô, alô, testando Alô, 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 testando Alô, alô, perfeito Algo muito forte É isso aí, companheiro Seu rádio está pronto Espero que você faça muitos amigos, muitos contatos Muitos DX Que esse rádio te traga muitas alegrias Eu vou esperar o seu contato Seu e-mail Para você me dizer se eu coloco ele com 80 canais Ou se deixo ele com 271 de exportação Um grande abraço a você que acompanha Nosso canal, conta com seu like Aqui no YouTube Um abraço Tchau 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 Tchau